Meus irmãos e minhas irmãs, a paz do Senhor a todos vocês. Hoje eu estou aqui gravando mais um conteúdo bíblico e hoje eu vou falar acerca de um assunto que você não ouve muito falar. Hoje eu vou falar acerca de Jesus e os anjos. O texto base está lá em Lucas capítulo 2, no versículo 10 e o versículo 11, que diz o seguinte O anjo, porém, lhes disse aos pastores Não temas, eis aqui vos trago boa nova, de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje, versículo 11, nasceu na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo Jesus. Lá acerca do assunto dos anjos é falar de um assunto que podemos dizer que nunca terá fim. Os anjos são muitos, eles são numerosos. E quem são os anjos? Os anjos, eles são mensageiros de Deus. A palavra anjo é uma transliteração do grego de Ângelos e significa mensageiro. Já no hebraico, a palavra para anjos é a palavra malarque. Desde sua criação, os anjos trabalham exclusivamente para Deus. Os demônios também eram anjos, só que hoje eles são conhecidos ou denominados como anjos caídos. Dizem que os anjos foram criados muito antes dos homens serem criados. E é uma hipótese muito válida. A gente pode acreditar nessa hipótese? Pode. Os anjos, eles foram criados juntamente com as outras coisas por intermédio de Jesus Cristo. Jesus é Deus e como tal ele é Criador. João capítulo 1 do versículo 1 ao 3 diz o seguinte. No princípio era o verbo e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E ele estava no princípio com Deus. E todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Colossenses capítulo 1 versículo 16 diz. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis. Sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer protestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Versículo 17, só para complementar. Ele é, antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Sendo os anjos criados por ele, então isso significa que eles são inferiores ao Criador. Só que o Salmo capítulo 8 versículo 5 diz o seguinte. Fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus e de glória e de honra o coroaste. Hebreus capítulo 2 versículo 7 diz também o seguinte. Fizeste-o, por um pouco, menor do que os anjos, de glória e de honra o coroaste, e o constituísse sobre as obras das tuas mãos. Sabe o que isso significa? Esse por um pouco foi um período temporário de 33 anos que Jesus esteve sobre a terra. Ou seja, quando a Bíblia diz que foi feito por um pouco menor do que os anjos, a Bíblia está apresentando ali quando Jesus esteve na sua natureza humana, andando entre os homens num corpo. Só que isso não significa que Jesus hoje é inferior aos anjos. Por um período, ele pode ter sido quando ele esteve em terra, enquanto ele estava convivendo com os homens num corpo como o que os homens têm. Assim como nós, homens, os anjos também são seres criados. Só que há uma diferença. Nós nos reproduzimos. Os anjos não se reproduzem. Os anjos têm suas funções. Eles seguem ordens divinas. Salmo 91, versículo 11, nos diz o seguinte, Porque aos seus anjos dará ordens a seu respeito, para que te guardem em todos os seus caminhos. Então nós já vamos perceber aqui no Salmo 91, 11, que a função dos anjos também é obedecer. Hebreus capítulo 1, versículo 14 diz, Não são todos eles espíritos ministradores enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Então os anjos, eles obedecem ordens divinas. Nós nos lembramos da ordem que Deus deu a Adão lá no Jardim do Éden, quando ele diz para procriar, para multiplicar-se. Já aos anjos, nós não vemos esse tipo de ordem. Os anjos foram criados um a um. Já nós, nós somos seres reprodutores. Outra função interessante dos anjos é a função da adoração. Até porque o céu, onde eles vivem com o nosso Senhor, é um ambiente totalmente de adoração. Qual é a relação de Jesus Cristo com os anjos? Nós vamos ver isso desde antes do seu nascimento. No texto conhecido em Lucas capítulo 1, dos versículos 26 ao versículo 38, nós vamos ver o texto da anunciação. Ou seja, o anjo Gabriel desceu até Maria e anunciou a ela que ela seria a mãe do Filho de Deus. Lucas capítulo 1, versículo 26 ao 28. No sexto mês, foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galiléia chamada Nazaré. Há uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem se chamava Maria. Versículo 28. E entrando o anjo aonde ela estava, disse, Alegra-te, muito favorecida, ou salve. O Senhor é contigo. Versículo 30. Mas o anjo lhe disse, Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. 31. E eis que conceberá e dará luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Jesus, versículo 35. Respondeu o anjo, Vai descer sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, também, o ente santo que há de nascer será chamado filho de Deus. Quando Jesus nasceu, os anjos também apareceram. Lucas capítulo 2, versículo 13, 14, diz o seguinte, E subitamente apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial. Aqui são muitos anjos. Enviando, ou louvando a Deus e dizendo, Glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens a quem ele quer bem. Então, aqui, nós já observamos o anjo anunciando a Maria. Agora, nós vamos observar os anjos no nascimento de Jesus, louvando a Deus. O anjo também apareceu a José quando eles estavam no Egito. Mateus capítulo 2, versículo 19, diz o seguinte, Tendo Herodes morrido, eis que um anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito. Na própria tentação que Jesus sofreu também de Satanás no deserto, no final da tentação, os anjos vieram e serviram a Jesus. Mateus 4, versículo 11, No maior momento de agonia de Jesus, os anjos também estavam prontos a socorrê-lo. Mateus capítulo 26, versículo 53, Acaso pensas que não posso rogar a meu pai? E ele me mandaria neste momento mais de doze legiões de anjos? Na sua aflição no Getsemane, no jardim, apareceu também um anjo que lhe confortava. Lucas capítulo 22, versículo 43, Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. Também no texto da ressurreição de Jesus, lá em Mateus capítulo 28, versículo 2, Os anjos foram os que removeram a pedra. E eis que houve um grande terremoto, porque o anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e se assentou sobre ela. Nesse mesmo texto da ressurreição, os anjos foram os primeiros a anunciar a sua ressurreição, que Jesus estava vivo. Mateus 28, versículo 5 e 6, Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse, E também na sua ascensão, quando Jesus subiu aos céus, aonde se encontra hoje ao lado do nosso Deus, lá em Atos, no capítulo 1, versículo 11, versículo 10, 11, Diz também que os anjos apareceram no momento da sua ascensão. E estando ele com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que dois varões, anjos, vestidos de branco, se puseram ao lado deles. E lhes disseram, Varões galileus, por que estão olhando para as alturas? Esse mesmo Jesus, que entre vós está sendo assunto ao céu, virá do modo como vocês estão vendo ele subir. E também quando o Senhor voltar para jogar o mundo, os anjos estarão juntamente com ele. Mateus 25, versículo 31, Quando vier o Filho do Homem, na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16, Porquanto o Senhor mesmo, dada a palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E Judas, versículo 14, Quanto a esses que também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo, Eis que veio o Senhor entre as suas santas miriades. Irmãos, esse foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado do conteúdo. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo as minhas redes sociais. Vou deixar também o meu livro em formato físico, em formato digital, onde você pode adquiri-lo através dos links que estarão na descrição. Eu vou também deixar aqui na descrição do vídeo o meu Pix, caso você queira auxiliar para o crescimento do canal, tanto na compra de equipamentos, quanto também na divulgação do canal. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Não esqueça também de deixar o seu gostei, de se inscrever no canal, de curtir o conteúdo que eu posto por aqui, que é um conteúdo acerca do Evangelho, conteúdo acerca da Bíblia. E também te peço, compartilhe esse vídeo com alguém. E se você gostou, também comente no vídeo. Deus te abençoe. Até a próxima. Em nome de Jesus.